Salve, salve rapaziada, sejam bem-vindos ao meu canal aí, beleza? Vamos deixar aquele like aí, já se inscrever aí no canal, sempre tem vídeo novo, todo dia, todo dia não, todo sábado, domingo, no segundo aí sempre tem vídeo novo, beleza? Pode se inscrever aí e me seguir nas redes sociais, vai estar aí embaixo na descrição, rapaziada, o Facebook e o Instagram e eu vou colocar o canal do meu amigo para divulgação, vai estar aí embaixo na descrição, beleza? E logo já vou aparecer aqui para o canal dele aí, beleza? Eu vou abastecer o carro aí, rapaziada, e depois vou estar levando o carro para dar uma arrumada, o pneu está furado, beleza? Então deixa o like aí sempre aí, beleza? Deixa eu pausar o vídeo aqui mesmo. Rapaziada, partiu arrumar o pneu, saindo aqui do posto, a corcinha está cantando por causa da correia que está molhada, esperar o ônibus passar aqui. Voltou chover aqui em Londrina, eu acho que faz tempo, hein, rapaziada, que não chove aqui em Londrina, e agora voltou, voltou com força mesmo. Vou colocar um somzinho aqui, né, rapaziada, delay, não pode faltar som. Aê! É dedê que é vinho, é branca, é dedê. Eu não atualizei as músicas minhas, rapaziada, porque eu não tive tempo, e ontem acabou a energia lá em casa, e eu moro na chácara, e vocês sabem como que é, demora de voltar, né? Colocou uma musiquinha antiga aqui, hein? Cadê a outra playlist aqui? Aqui tem 100 loucos, rapaziada, de sair do posto, entrando na limita aqui. Tem esse epilô de fogo aqui, mas é mil pra quem, mil pra mim. Agora esse ônibus de quadro aqui, eu acho que a minha é assim aqui, e esse aí de vagas. Ah, tem que ser rápido, rapaziada, o semáculo fechou, olha, tem um amigo meu aqui no nosso semáculo, ele não gosta disso. Não, eu faço. Não, eu tô levando o carro pra arrumar o pneu, falou aí. Não, eu tô levando. Caralho, faz ele soltar aquele putz da putz. Eu vou passar lá em frente o meu amigo lá, a manhã tinha lá, se ele tá trabalhando hoje, aí depois eu passo lá pra dar uma arrumada lá no meu pneu. Eu, eu, ela, ela tá com a bunda aí, eu sarro na bancada, autoriza o movimento, todas as avinha vai descendo nosso álbum que chato o vínculo quente, todas as avinha vai descendo nosso álbum que chato o vínculo quente, todas as avinha vai descendo nosso álbum movimentando vem, movimentando vem, movimentando vem, 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 vem movimentando vem, vem, movimentando vem, 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 vem acho que eu vou fazer duas partes nesse vídeo. Ô Luque Jeifre, pelo amor de Deus mano, fica errado. Senão o vídeo vai ficar muito longo e vai ficar difícil pra mim subir, eu acho que eu vou fazer essa parte, depois faço outra parte de eu indo levar o carro pra arrumar o pneu lá. O que é que quando passa já te deixa tanto? Cadê a moto Tiago? Cadê a moto? A nova? Cadê a moto nova? Mancada. E aí o cidadinho tá fugido, tem várias delas pra gente desenrolar. O camarade é tempo nosso, a noite é uma criança e elas que querem brincar. Chamo vários covos de ciróquio, tem vários sabores, só de valeu a CBRH. Rapaziada, acabei de sair aqui do meu amigo, eu tinha nem despedido aí de vocês, beleza? Ó, eu vou continuar a seguir aí, eu indo lá pra arrumar o pneu, beleza? Então, bora deixar o like aí, muito obrigado a vocês terem acompanhado o meu até aqui. E deixa o like, me segue lá nas redes sociais e compartilha esse vídeo com todo mundo aí, beleza rapaziada? Bora aí pra lá? Até mais, rapaziada. Me aguarde aí que tem vídeos novos, não esquece de se inscrever no canal aí não, beleza? Muito obrigado a todos aí, bora chegar a 1.500 inscritos, chegando a 1.700, eu vou fazer um vídeo épico, rapaziada. E 2.000 vem em especial aí de 2.000 inscritos, beleza? Então deixa o like aí, muito like aí rapaziada. Muito obrigado a todos aí, falou, até mais rapaziada, próximo vídeo depois.